Chegou a mais nova mania da cidade, tudo por um real, isso mesmo, tudo, tudo por apenas um real. Doces, salgados, utilidades domésticas para as donas de casa, brinquedos para a criançada, alimentos e muito mais. Agora você não precisa mais pegar ônibus para ir ao centro comprar. Atenção Vila Nova, tudo o que você precisa está na nova mania. Endereço, Avenida Pedro Augusto Rangel, 2185 Vila Nova, Votorantim. Telefone 3343 6465. Não perca tempo, venha para cá que é tudo por um real. Pagar um real agora vai virar mania aqui na Nova Mania.